Olá meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a você. Quero dar boas-vindas a você que se encontra no norte do Brasil, você que se encontra no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre, muito obrigado, seja você sempre muito bem-vindo a este trabalho. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos em Moçambique, nossos amigos na Angola, nossos amigos e irmãos guerreiros de Portugal, Portugal aquela força sempre. Quero dar boas-vindas a todos os amigos que se encontram em todos os países dentro do continente europeu, você que se encontra dentro da Europa, muito obrigado pela sua atenção, é uma honra falar para você. Quero dar boas-vindas a você da Austrália, da China, do Japão, da Coreia do Sul, de Taiwan, você dos Estados Unidos, do México, do Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção, seja você sempre muito bem-vindo. É uma honra falar para você. Eu quero também agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições, ajudas para a gente pessoal, muito obrigado do fundo do coração pelas ajudas que vocês nos dão à nossa família, tá certo? Gratidão em meu nome, de Fabiana e nossos filhos. E generalizando todo e a todos, generalizando todo mundo, muito obrigado mesmo pela atenção que vocês nos doam. Estou eu aqui, está aqui do meu lado também, né, mas onde a câmera não está pegando, está o meu amorzinho, a Fabi Lindona, está aqui do lado, né, manda um alô para o pessoal. Alô, pessoal, beijo. Você não quer sentar aqui mais próximo da câmera? Hoje ela está meio ocupada aqui, cheia de linha e agulha para tudo quanto é lado, né, Fabiana? Mas, pessoal, eu quero agradecer a atenção de vocês e eu quero dar boas-vindas a este vídeo, né, e é um vídeo especial para mim hoje, né? Como assim, Marcelo, todos os vídeos não são especial? Todos os vídeos são muito especiais, com certeza, porque todos os vídeos têm a sua energia, todos os vídeos têm a sua ressonância, né, e as pessoas vão se identificar com eles, cada um dentro da sua jornada, dentro da sua busca, dentro do seu caminhar. E hoje esse é um vídeo que eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceram comigo e que raramente, muito raramente isso acontece, tá? Às vezes você vê muitas histórias, né, não vou dizer histórias, mas histórias de muitos que se dizem ter contato com extraterrestres e dizem andar de naves para baixo e para cima como se simplesmente estivesse pegando ali um transporte coletivo. E não é bem assim. Nós, raramente, quase que nunca, existe-se a oportunidade de estar dentro do que podemos dizer um veículo, né? Um veículo de transporte criado em outro mundo, criado em outra realidade. Então, para uma pessoa que tem a honra de ter contatos com esses tipos de seres que cruzam o espaço afora e chegam neste planeta, pessoas para terem a honra de adentrarem dentro de uma, que podemos dizer, o transporte, né? Dentro do carro deles, dentro da van deles, digamos assim, dentro do avião deles, né? Que eu estou usando meio um linguajar de transportes que nós temos aqui. Então, é muito raro mesmo você ter a oportunidade de poder adentrar dentro do que podemos chamar que é o transporte deles. E nós aqui chamamos de nave, né? Alguns chamam de OVNI, né? É objeto voador não identificado. Mas, no caso aí, a gente identifica porque se encontra dentro. Eu tenho a honra e o prazer de compartilhar esse trabalho com vocês há um pouco mais de dois anos. Não é fácil você expor informações pelas quais as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Informações essas que você pode ter certeza que beira muito a loucura, beira muito a fantasia. Porque os dominadores, eles foram muito espertos. Eles pegaram, né? A realidade e colocaram em roteiros de filmes. Então, eles colocaram em roteiros de filmes. E aí é que fica difícil para as pessoas aceitarem certas informações. Porque fica uma coisa psicológica na mente muito creditada, né? Que se tem crédito em filmes. Então, quando você fala, né? Você quer expor a sua experiência. Você fica até um pouco receoso. Porque, na realidade, é algo difícil de se falar devido à campanha massiva psicológica, mental dos seres dominadores que controlam essa realidade. Colocando realidades, inserindo-as em filmes. E aí as pessoas vão ficar com isso na mente. E a tendência natural do ser humano sempre é partir para o lado onde você vai julgar como fantasia. Eu faço esse trabalho e tento da maneira mais clara o possível, mais humilde o possível. Onde eu mostro para vocês que não existem seres superiores a nós. Que se colocam para você algum ser que se diz superior ou mestre. Se colocam como mestre para você. Cai fora. Porque, na realidade, os seres mais, digamos, digamos evoluídos do universo, do cosmos, jamais tem qualquer intenção de ser o quê? Mestres ou professores. Os seres que possuem vaidade, os seres densos, os seres dominadores, egoístas, que possuem sentimentos e características de domínio. Esses gostam, sim, de serem titulados como mestres, como professores. É aqueles que se colocam acima de você como um mestre absoluto. Os verdadeiros seres benevolentes das estrelas. Jamais aceitam que você se coloque como um mestre ou um professor, ou seja qualquer tipo de título acima dos demais aqui neste planeta. Pois somos todos iguais. Então, os seres mais evoluídos jamais se aceitam ser chamados ou comparados com nomes que os colocam num patamar de superioridade. Porque eles entendem como é o universo, entendem os planetas, que no caso, como o planeta Terra, que está numa zona tão desprestigiada da galáxia. Nosso planeta, que nós habitamos agora, não o nosso planeta mesmo. Este planeta, ele é um planeta que eu posso dizer pra vocês que ele está no subúrbio. Ele está num subúrbio, ele está numa região extremamente desprivilegiada da galáxia. É uma região onde se encontram, podemos dizer, os marginais, galácticos, os bandidos. Tanto que os piratas espaciais, tem certos lugares que eles não vão no espaço, porque tem certos lugares que no caso aí, eles não vão entrar. Mas eles se aproveitam e eles, como eu posso dizer, rondam as zonas periféricas espaciais. E o planeta Terra se encontra numa dessas zonas periféricas. E eu tenho feito esse trabalho, eu tenho relatado experiências ao longo dos meus 40 anos de vida. E ao longo já vai completar 11 anos nessa reviravolta na minha vida. E eu tenho compartilhado muito com vocês. E eu posso afirmar para vocês. A oportunidade de estar dentro de uma nave é algo extremamente raríssimo para uma pessoa que tenha contato com seres extraterrestres. Geralmente os extraterrestres, quando eles dão contato, que eles abrem comunicação, conversam, Então geralmente acontece dentro dos quartos de vocês, os nossos quartos, dentro de nossas casas, de locais isolados, de locais onde não se tem movimentação pública. Então geralmente é um lugar que você está mais ali escondido, um lugar que você está mais guardado, reservado. E qual que é o lugar em que você se encontra mais reservado do ser humano, Fabiana? Qual que é o lugar mais reservado que um ser humano possa estar? Só no quarto, né? No quarto, né? O lugar mais reservado que você possui é o seu quarto. É ali onde você tem todas as suas, digamos, intimidades, onde você se despir, tira a roupa, toma um banho, troca. Então você, tipo assim, você fecha a porta do quarto, né? Tipo assim, dá licença. E você se recolhe a um lugar extremamente íntimo, que é o quarto, o seu quarto, né? Algumas pessoas estão falando o banheiro, né? O banheiro também, mas o quarto é onde você vai dormir, é onde você vai descansar, é onde você, no caso, você se aconchega, né? Você sentir mais... E você tem as suas intimidades. Então é o lugar mais reservado que você pode, né? Digamos, habitar. Então geralmente muitos contatos extraterrestres acontecem nos quartos, geralmente à noite, no silêncio, na calada da noite, quando tudo está calmo, quando tudo está tranquilo, né? Então geralmente muitos de vocês têm contatos e veem extraterrestres andando, geralmente os greys, né? Muitos dizem greys, que os greys estão... Ah, eu vi um grey no meu quarto. Eu acordei, olhei para o lado e na minha cama, do lado da minha cama, tinha um grey. E ele andou. Então geralmente vocês vão ver que geralmente começa no quarto ou na casa, né? Ah, estava sozinho em casa e aconteceu alguma coisa estranha na cozinha ou aconteceu na sala. Acontece assim. São lugares muito reservados. Ou geralmente você está no mato, né? na fazenda, num sítio, você está numa chácara, aí você vê um avistamento ali de uma luz, né? E quando você tem contato, o ser aparece para você, mas o quarto é o number one, né? É o lugar principal onde os extraterrestres aparecem, né? Então eu digo para vocês, então assim, às vezes eu olho histórias muito mirabolantes, né? Tem pessoas aí que já citaram que simplesmente para viajar com a nave é só a nave me puxa. Vamos lá. Olha, ET. Para onde você quer ir? Ah, não sei se eu vou para Júpiter hoje. Eu não sei se eu vou para detrás do Sol. Ah, sei lá. Toca aí, ET. Vai embora. Tem gente que passa uns relatos muito que você percebe que é muito, mas muito a imaginação do homem, né? O desejo oculto, o desejo interno de ali o homem que o homem possui, de poder, no caso aí, poder ganhar as estrelas, né? Viajar, ganhar dimensão nas estrelas. Mas eu digo para vocês que é extremamente raro. hiper raro eu já adentrei a naves algumas vezes. Eu vou dizer para vocês. É tão raro isso acontecer que quando acontece você fica ligadão. Fica ligadão porque vê um ET no seu quarto tem pessoas que vêm direto. Isso é normal, comum. Mas você estar dentro de uma nave aí você fica ligadão porque a experiência é surreal. É surreal quando você está dentro do que é o transporte ou a locomoção deles. É uma sensação indescritível. E quando acontece comigo eu digo para vocês meio que fico um pouco em êxtase pela a honra de estar dentro de um veículo de transporte extraterrestre algo que nunca foi construído que não foi construído neste planeta. Veio de fora e às vezes vem de muito mas muito 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 longe. Mas tem muitas pessoas que tiveram oportunidade isso aí no mundo como o planeta Terra tem milhões milhões de pessoas que entram em naves tem a oportunidade de estar dentro de uma nave. Isso aí tem gente demais mesmo. Mas é como se elas assistirem esse vídeo elas vão falar poxa ele está falando certinho. É raramente isso acontece é um mega de um privilégio você ser convidado a estar dentro de um veículo extraterrestre. não é igual alguns casos que tem pessoas que dizem que anda de veículo extraterrestre igual pega um ônibus para poder ir trabalhar ou ir para a escola. E essa noite eu passei por uma experiência dessa que eu volto a afirmar para vocês que já tinha um bom tempo que eu não tinha oportunidade de ver isso. Sabe o que acontece? Eu fico um pouco com dó com dó geralmente dos ufólogos eu gosto dos ufólogos são pessoas que se dedicam são pessoas que correm atrás gastam muito dinheiro se locomovem a grandes distâncias correm perigos e entrarem em regiões rurais em regiões onde eles correm risco de não só o homem ser um risco como animais bichos também então eles vão ali na incerteza vão na esperança de ter alguma resposta às vezes vê uma luz ou algo brilhando ou algo que esteja ali alguma anomalia de luz no espaço e todo sonho de um ufólogo é poder ver a nave pousar e ali ser recebido pelo ser de outro planeta e poder entrar dentro da nave eu acho que deve ser o máximo para um ufólogo sério estudioso que realmente é comprometido mas infelizmente os extraterrestres não dão essa bola para os ufólogos é triste os ufólogos jamais jamais terão contato visual ou comunicativo com qualquer ser extraterrestre por que você sabe disso porque os próprios extraterrestres que falam porque o ufólogo ele é um ser mais sem fé ele é um cientista ele quer ali comprovação ele quer saber o porquê que a nave desceu qual que é o interesse do ET ele é um pesquisador ele quer pesquisar o que o ET tem onde ele vem por que ele está aqui e os extraterrestres não querem esse tipo de contato eles querem contato com pessoas comuns comuns às vezes você fala assim viajar na nave para com isso às vezes o seu vizinho do lado da sua casa que não conta nada pra ninguém é na dele é quietinho é calado às vezes ele já andou em nave e já são fora do sistema solar e você fica aí apenas vendo documentário na internet sobre ufologia e às vezes o seu vizinho bom dia olá fulano tudo bem bom dia como é que o senhor está tudo bem bom dia coitado deve saber nem saber o que é um extraterrestre e às vezes na noite passada ele estava fora do sistema solar dentro de uma nave este mundo tem muitos mistérios e muita complexidade é por isso que eu digo que a base para o contato extraterrestre é a humildade é a humildade porque na realidade eles prestam contato primeiro começa lá no seu quarto quando você não tem interesse algum de ver os bichinhos aí eles aparecem lá dentro aí você já começa a ficar assustado já começa a não entender o que está acontecendo entenderam? então é uma realidade que é um contato mais espiritual astral é um contato de energias dimensionais não é um contato curiosamente científico os extraterrestres detestam os cientistas e qualquer pessoa que se diz pesquisador então eu fico vendo né por exemplo os ufólogos jamais terão contato com contato aberto papo a papo tete a tete com extraterrestre ou jamais serão convidados a entrar em qualquer nave as pessoas que eles convidam é as pessoas simples é as pessoas pelas quais eles querem ter contato são simples não são pesquisadores não são curiosos é a pessoa do bom coração do coração puro então é assim que eu aprendi com eles eu tenho contato com os colups colups existem são reais eu afirmo eles são reais e os colups eles vêm de muito longe muito longe mesmo são seres pequenos parecidos com uma criança de 5 a 7 anos de idade são brancos dos olhos puxados para cima geralmente você tem o ET assim não é o ET o olho dele pega assim não é Fabiana assim ele vem assim a ponta do olho assim o colups ele é mais para cima muito muito parecido com desse bichinho que eu ganhei da Fabiana que foi o primeiro ETzinho que ela fez para mim então em vez dele ser assim que geralmente é o colups o olho dele é mais envergado para cima são seres muito poderosos psiquicamente muito fortes eu tenho por hábito meditar e me comunicar com eles sempre quando eu solicito eles vêm até minha casa fisicamente eles hoje uma parte deles de um grupo deles são os meus mentores os meus protetores e meus meus guardiões tenho contato com eles e outros os colups sempre estão aqui nesta casa sempre só que eu precisava muito nessa última noite falar com eles pessoalmente não astral eu precisava de falar nessa dimensão porque tinha eu um objeto físico para levar para eles então eu poderia sair no astral e ir até eles né ir me encontrar com eles no plano na atmosfera astral mas eu precisava de levar um objeto físico tridimensional até eles então não tinha como eu já vi um espírito catar algo por exemplo uma fita dessa né o espírito cata e leva não então eu precisava falar com eles pessoalmente aqui na minha casa precisava que eles viessem aqui fisicamente então o que aconteceu eu fiquei aguardando né como de costume Fabiana né fez a sua viagem astral e eu no caso fiquei aqui na minha casa né esperando o contato com eles quando uma força e um desejo muito grande muito grande mesmo tomou-se o meu ser e eu me dirigi para fora de minha casa abri a porta me dirigi para fora da minha casa e fiquei parado então está meio frio então fica um céu meio azul um pouco meio avermelhado um pouco de nuvens né fica estranho o céu como se o céu estivesse um pouco embaçado e eu estava no caso né observando pra cima no meu portão porque às vezes de madrugada eu acordo e vou pra fora de casa o céu é muito estrelado a noite aqui em Uberlândia mesmo na cidade você acordar umas 2, 3, 4 horas da manhã você é um espetáculo de céu aqui em Uberlândia né na roça da minha sogra a coisa ainda é mais impressionante e às vezes eu acordo Fabiana acorda comigo a gente fica olhando às vezes a gente vai ali pro quintal que é nessa direção a gente senta ali põe as cadeiras né geralmente quando está mais calor mais quente não nesse frio louco e a gente fica contemplando e ali já aconteceu muita coisa louca mesmo louca a gente sentado 2, 3 da madrugada lá no quintal olhando para o céu e já aconteceu coisa que dá altos vídeos muito doidos mesmo uns bums de informação e ela está do meu lado porque Fabiana é a minha companheira para todas as horas é a pessoa que eu faço questão e eu amo que esteja do meu lado nos momentos mais fortes se assim for permitido por esses seres e uma vez uma vez só um detalhezinho uma vez a gente estava sentado passando muitas estrelas estrelas dando volta 2 da manhã e simplesmente eu falei olha eu estou pressentindo não sei eu acho que vai vir alguma coisa pelo céu mais forte do que só estrelinha aí o que aconteceu veio um cilindro um cilindro parecia aqueles tanques de caminhão que tem aqueles aqueles tanques aqueles caminhões que é uma carreta que ali na carreta é um tanque de inox onde se transporta produtos químicos alguns transportam leite então parecia um daqueles sozinhos flutuando gigante e a luz de Uberlândia é uma luz amarela toda Uberlândia é uma luz amarela então a cidade tem aquela poluição luminosa amarelada alaranjada e ele passou e ele parou bem em cima de nossa casa na altura mais ou menos eu calculo dos 3 postes eu acho que postes deve ter de 10 a 12 metros de altura e ele parou e via-se o reflexo dos telhados das casas e ele estava apagado sem barulho sem nem nada e ele ficou parado Fabiana assustou-se ficou parado flutuando e via-se o reflexo a luminosidade amarelada das ruas dos postes por baixo dele assim e via-se nele como um espelho porque é bem luminoso via-se como se o reflexo meio borrado das casas então ele parou Fabiana ficou olhando eu fiquei olhando e de repente ele deu um giro de 360 graus e seguiu seguiu pra cima de Uberlândia passando por cima de Uberlândia então as vezes a gente senta ali nas madrugadas eu e ela pra gente poder a gente faz dentro de casa o nosso quintal e o céu e o Uberlândia muito privilegia esse tipo de situação e simplesmente a Fabiana já está até acostumada já está tão acostumada que isso pra ela não é novidade não traz emoção você apenas olha fica vendo quem será que está ali quem será que está ali e passa porque é uma coisa muito rotina já de muito tempo então a gente tem esse hábito e já aconteceu umas coisas muito loucas e interessantes aqui no nosso quintal que a gente tem o hábito de acordar de madrugada e sair pra fora e a gente já viu já viu desencarnado já viu gente uma vez uma vez nós estávamos aqui e nós estávamos no nosso corredor e nós observamos e passou-se passou-se um cachorro que parecia um pastor alemão e esse cachorro devia ter mais ou menos uns 3 metros de altura o céu passou correndo pela rua aí nessa hora a gente entrou pra dentro e trancou a porta passou correndo em pé em pé uma vez eu estava também fazendo vamos falar uma vigília dentro de casa parece loucura pra vocês verem o tanto que a humanidade vive numa caixinha uma caixinha presa e não consegue ter percepção dessas coisas uma vez nós estávamos aqui no corredor Fabiana entrou e eu fiquei e eu observei se eu disser pra vocês que eu vi um ser que parecia uma bruxa é bruxa daqueles filmes de terror aquelas que tem um narizão tem um chapéu voando sobre uma vassoura passou perto da minha rua e entrou na casa numa das casas aqui da vizinhança e eu fiquei parado e olhando e ela olhou-me nos olhos e eu falei pra Fabiana os olhos não tem expressão é uma coisa que não tem expressão nenhuma é estático não expressa brilho nada e os olhos eram gigantes então acontecem essas coisas como eu falo a madrugada é hora da gente dormir e descansar né se você fica aí na madrugada dando sopa você vai ver coisas você vai ver coisas mas voltando eu precisava entendeu eu precisava muito ter contato com eles e esperava eles na minha casa quando de repente eu saio pra fora e eu vi olhando pro céu eu vi como se fosse um círculo de luz florescente deu aquele brilho azul e sumiu e veio descendo na minha rua e deu mais outro brilho e sumiu veio descendo mais um pouco deu mais outro brilho e sumiu quando ele sumiu ele se mostrou um grande círculo cheio de luzes trançadas e neste momento num piscar de olhos eu me encontrei com eles dentro do que eu posso dizer da nave deles uma nave discoide enorme daquele tamanho eu nunca estive daquele tamanho não uma nave que eu calculo visualmente pela distância uns 50 metros de digamos ela é um disco mas na distensão a extensão uns 50 metros e não teve nenhum feixe de raio me puxando dessa vez simplesmente eu estive lá parecia muito como que experiência de projeção astral muito de projeção astral mas porém não foi de projeção astral até eu desconhecia tamanha tecnologia que pudesse como que num piscar de olhos como que numa mudança de frequência dimensional tirar você de um lugar sem fazer qualquer tipo de esforço eu desconhecia e quando você eu sou um cara muito detalhista vocês não tem noção o quão eu sou detalhista e eu presto atenção nos lugares se eu estiver conversando com o ser ele vai perceber que eu estou o estudando eu estou medindo eu estou observando cada detalhe dele porque eu tenho como que uma memória fotográfica eu bato o olho e gravo isso eu tenho desde digamos criança então eu tenho quando é do meu interesse eu gravo e o que que acontece eu simplesmente comecei a observar os detalhes porque eu sabia que eles tinham me levado para lá e o interessante é que a nave toda digamos não seria escura é uma nave seria um ambiente com muitas filetes filetes de luzes azuis claras com alguns filetes de cor lilás isso era o que eu percebia poderia ter mais uma tonalidade diferente de cor mas o meu corpo físico não permite observar outros tons de cor que não digamos que é o básico das cores nas quais nossos olhos de carne e ossos podem observar o piso e as paredes eram como se eu estivesse dentro de um salão de vidro de vidro com várias portas e pequenos corredores e salas mas era como se fosse um vidro de cor fumê escura um vidro preto que fosse antireflexivo não tinha esse reflexo era como se fosse divisórias de um material que se poderíamos comparar com o vidro mais um vidro fumê um vidro escuro um vidro preto e quando eu estava lá eis que vem eles mas uma coisa que eu percebi muito interessante por eu estar dentro do que é o veículo o o o o transporte deles a locomoção deles espacial uma coisa muito interessante aquela nave estava totalmente dentro da vibração deles porque quando você conversa com eles aqui na terceira dimensão eles estão numa vibração compatível com a terceira dimensão então mesmo que a vibração deles seja diferente mesmo que a vibração deles seja de um pouco posso dizer para vocês você vai sentir uma diferença é uma vibração forte mas eles vão estar na vibração compatível dentro da terceira dimensão caso isso seja diferente eles passam a ser uma anomalia gigantesca e eles podem ser rastreados pelos dominadores que são outros extraterrestres que possuem tecnologias como a deles que percebem seres como eles aqui e eles são caçados e são mortos mortos mesmos então quando eles estão na terceira dimensão a vibração deles está compatível com essa dimensão então embora a vibração deles seja diferente e você percebe e parece ser uma coisa monstruosa de diferente eles estão vibrando a energia deles dentro de uma condição que permita eles estarem meio que camuflados aqui então eles não estão na total vibração deles então eles estão adaptados então você percebe que é uma coisa marcante mas você percebe que é tipo assim é suportável é tolerável mas dentro da nave deles eles estavam na vibração total deles e eu vou dizer pra vocês a princípio quando eu os vi vi eles vindo e olha que eu os conheço muito bem quando eu os vi vindo eu comecei a sentir uma energia que começou a me causar medo eu fiquei com medo deles porque era uma vibração que muito parecida com a vibração com que eu tive com aquele draco negro naquele lugar eu comecei em corpo a tremer a tremer porque mesmo estando em corpo físico é algo que me causou eu comecei a entrar no estado de medo porém já os conhecendo foi quando eles veio e me acalmou me acalmou essa nave devia ter mais ou menos uns 20 lá dentro era uma nave grande e me acalmou mas porém a vibração deles na totalidade deles é uma coisa assustadora é onde você para para pensar e você ver que você como ser humano terráqueo tridimensional você é uma porcaria você não tem capacidade de estar na presença desses seres quando eles estão na totalidade deles eu sou meio esquisito mesmo quando acontece isso eu fico um pouco preocupado com a Fabiana porque tudo que eu faço eu penso em primeiro lugar na Fabiana se eu demorar aqui não é uma coisa que no astral eu passo mais tempo e no estalar de dedos eu volto eu estou dentro de algo estou físico não estou presente em casa meu corpo não está em casa se demorar o que vai acontecer Fabiana vai acordar ela não estou lá ela vai ficar preocupada eu sempre penso nela em primeiro lugar em tudo que eu faço na minha vida foi quando eu perguntei para eles nós estamos no espaço eles disseram não nós estamos aonde não existe o tempo é uma dimensão paralela a dimensões que se encontram na terra essa dimensão é uma área de refúgio é uma área onde nós estamos parados não se preocupe que o tempo em que nós passarmos aqui não será contabilizado no tempo terráqueo lá que vocês chamam de tempo nós estamos numa zona neutra numa zona aonde não se existe é o vazio não existe tempo aí eu já fiquei mais calmo porque eles têm isso eles andam em dimensões eles andam em faixas de frequências que nem esse nem o homem aqui consegue com toda sua tecnologia jamais compreender então eles falaram nós estamos aonde não existe o tempo fica tranquilo então fui a ver com eles alguns assuntos bom primeiro lugar que eu ficava observando os mínimos detalhes da nave eu observei poxa eu nunca tive uma oportunidade como essa eu já estive com eles em naves menores naves do tamanho de uma de uma aquela sprinter né aquela van sprinter já estive digamos nos carros mas numa dessa não então eles falaram fique tranquilo e fui ter alguns assuntos com eles e comecei a dar um tour um tour com eles dentro da nave que privilégio se não dizer surreal inacreditável ou não julgo ou jamais julgarei qualquer pessoa que não consiga acreditar em tamanha experiência por estar acondicionada a um mundo totalmente dominado um mundo medíocre um mundo baseado em cima de dogmas fantasiosos religiosos e que associam realidades tão complexas que fazem sua mente trabalhar a filmes de ficção científica eu não julgo e jamais eu julgarei e fui lidar com eles e fui fazer algumas perguntas também que era do meu interesse muitos assuntos infelizmente eu não poderei jamais falar porque é coisa muito digamos forte pra lá da fantasia da imaginação da esquizofrenia de tudo que vocês puderem imaginar porque eu sou uma pessoa que estou pronta a conversar com eles porque eu os vejo eu vejo as suas tecnologias e compreendo mas muitas coisas me é possível passar para vocês compartilhar com toda humildade se assim vocês em seus corações aceitarem bom nós conversamos muitas coisas principalmente sobre tempo sobre tempo e eles me revelaram algumas coisas sobre tempo aonde eu fiquei de boca aberta eles me mostraram o fluxo de energia do universo como eu já abordei para vocês não existe a possibilidade de um regresso no tempo mas eles colocaram uma entre aspas para mim uma entre aspas para mim porque no universo existe um fluxo um fluxo digamos de continuidade e existem regras e leis que são vindas de um outro universo que eu deduzi claramente que era o sexto universo e eles disseram para mim que existe a possibilidade de qualquer raça alienígena poder voltar no tempo por algumas horas por algumas horas porque como eu volto a afirmar para vocês o que acontece as pessoas acham que vão voltar no tempo em séculos em séculos em milênios se isso fosse possível eu volto a afirmar para vocês o universo estaria um caos estaria um caos e neste caos sempre os dominadores raças malevolentes sem qualquer tipo de moralidade raças muito fortes sempre iriam ganhar porque sempre iriam mudar o resultado do jogo a favor deles mas os seres me mostraram que eles podem voltar por algumas horas eu até perguntei por quanto tempo vocês podem voltar no tempo eles disseram por 12 horas nós conseguimos voltar no tempo e alterar alguma coisa que seja permitido por uma união de seres extraterrestres por um motivo maior em até 12 horas e aonde eles me mostraram alguns eventos que chegaram a ter início mas foram adiados no planeta terra uma coisa muito que é de bugar a mente uma coisa que eu posso dizer para vocês que alguns eventos já tiveram pontapé inicial mas porém por uma ordem extraterrestre maior ouve-se em questões de horas o retorno ao tempo e adiado alguns eventos mas não tem nada a ver com data limite não tem nada a ver com como eu perguntei para eles com um clavo isso é palhaçada isso para os extraterrestres é palhaçada e em alguns casos algumas pessoas nunca aconteceu comigo nunca aconteceu comigo mas me mostraram casos em que pessoas que perderam suas vidas e por uma decisão maior os seres extraterrestres voltaram em questão de horas e modificaram um pouco esse acontecimento esse fato e eu fiquei assustado eu até perguntei alguma vez aconteceu isso comigo eu morri aconteceu alguma coisa e vocês voltaram no tempo e me reviveram não com você não mas muitos humanos muitas raças já fizeram isso o tempo de vocês é muito complexo é muito no linguajar deles é como se fosse algo muito muito fraco algo muito digamos muito muito fácil de se mexer muito fácil de se mexer e eu fiquei observando falei então vocês extraterrestres podem ressuscitar pessoas voltar no tempo e alterar acontecimentos eles dizem em questão de horas sim eu falei por exemplo essa nave pode fazer isso e eles disseram sim e ela já foi usada como tantos outros já fizeram e nós não só nós como os outros também já fizeram esse tipo de manobra e vocês não tiveram nenhum ataque não tiveram nenhuma represália daqueles que controlam a dimensão deles que vocês mexem eles disseram não porque em alguns casos até eles não ligaram para certas coisas porque os planos deles são muito maiores gigantescos então muitos de vocês que me assistem talvez talvez aquele talvez déjà vu de algo que você vivenciou e você jura que já passou por aquilo possa ser uma um conserto do tempo por algum propósito não se menospreze porque o ser humano ele tem a sensação de que só os líderes o papa o presidente dos estados unidos né essas pessoas que entre aspas na vitrine mundial são as mais importantes algumas pessoas como se diz que pode haver alguma alteração vai pensar o que vai pensar que é com eles ah não foi com eles não pode ter acontecido algo com você que se tornou misterioso e pode ser que talvez aquela sensação de estar em algum lugar que você jura que ali esteve em algum momento possa ter sido alguma correção temporal mas que fica marcado gravado no seu espírito pode ser pode ser o déjà vu isso quem está falando sou eu tá sou eu porque uma coisa que eles me mostraram que eu fiquei abismado foi de uma pessoa que eu conheci já ter morrido e no mesmo dia em que ela morreu em questão de horas eles voltaram no tempo e impediram que aquela pessoa morresse e essa pessoa continuou viva e está viva até hoje não sou eu não sou eu porque propósitos maiores extraterrestres mas eles dizem que é questão de horas tem-se um tempo existe-se um tempo no dizer deles que isso pode ser possível passou-se o tempo não existe tecnologias que possa alterar isso então já aconteceu fatos se por exemplo veio na minha mente aqui agora quem nos assistiu aquele filme destino de júpiter naquele momento em que está aquele personagem que é um canídeo né mas é um canídeo muito humanizado muito humano que está com aquela moça no carro aconteceu aquela bagunça arrebentaram detonar a cidade naquela luta prédios rebentados destruídos fumaça tomando o céu da cidade e eles estão andando no carro ele é um extraterrestre e de repente ele fala pra ela olha para trás e você vê que parece que o prédio está se reconstruindo parece que tudo está voltando ao normal e ela fala pra ele mas ninguém vai perceber ele diz olha só eles eles não vão se lembrar eles vão apagar a memória de tanto de todo mundo e aqueles que conseguirem reter as memórias tem um mosquitão aqui voando aqui do tamanho de um cavalo né e tem aqueles que conseguirem reter a memória esses serão chamados de loucos e lunáticos lembram desse filme eles esfregam muitas verdades nas caras das pessoas tem a parte até dos draconianos é mais que os draconianos lá é chulé dracos eles menosprezaram os dracos aquele canídeo não teria a menor chance contra um draco real então pra vocês perceberem aquilo que tinha acontecido era um regresso no tempo que quem possui a tecnologia estava voltando o tempo em questão de horas do fato que aconteceu então eu perguntei para eles eles disseram olha o regresso do tempo em horas esta nave pode fazer isso em algumas horas e nós já fizemos muito mas muito você não tem noção é lógico que eles não expressam com a emoção que eu demonstro aqui agora porque são seres extremamente digamos secos sem emoção quantas crianças já morreram afogadas que seres extraterrestres voltaram no tempo e por algum motivo essas crianças tem lembrança tem trauma de água tem trauma tem algum medo que você fala é da vida passada mas é algo tão forte tão forte que nunca vai sair dessa criança ou deste adolescente desta pessoa tem pessoas que tem traumas e a pessoa fala olha só o que que acontece eu simplesmente eu não consigo entender quantas crianças papai e mamãe seus filhos morreram mas você nem percebeu porque por algum propósito cósmico maior houve-se uma alteração no tempo aqui é como um jogo de xadrez um tabuleiro de xadrez aonde eles movimentam as peças conforme o interesse de cada jogador entende a complexidade de estar aqui entende o porquê você nasceu você não se lembra quem você é quem é você ou você estava morando com o papai do céu com a mamãe do céu com os anjinhos no céu e quando você morrer você vai ser salvo morar com o papai do céu é muita infantilidade crer em tamanha asneira é por isso que eles não permitem vocês saberem quem são vocês realmente o que fazem quando dormem desmemorizam vocês e mostram para vocês não deixam vocês entender o que virá depois da morte o que virá para você depois da morte você sabe ou você acredita no continho de fadas do papai do céu de um salvador um salvador que desceu a humanidade e foi destruído detonado humilhado para salvar um planeta inteiro um ser de ego eis que eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por mim um ser que segundo ele não existe nenhuma outra salvação não existe nenhuma outra forma de voltar a ser salvo com Deus se não for só por ele o mundo inteiro com tantas religiões dogmas ninguém conseguirá voltar a presença de Deus que é a promessa né se não for só por ele o único o único 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 ah você tem que ser muito ignorante para acreditar em contos de fadas e observar nas estrelas que lá está a verdade entende que é uma questão de você raciocinar basta você pensar só pensar então onde eu vi isso e eu fui enfático eu pergunto mesmo existe a possibilidade de você voltar no tempo por um dois três dias não não porque existem regras no universo nós conseguimos voltar não só eles todos os extraterrestres nós conseguimos voltar por horas por horas mediante nossas tecnologias preparadas para isso com naves preparadas para isso nós conseguimos fazer caso contrário se passar daquele período daquele tempo daquela o que eu entendi como se fosse uma vibração cósmica que o universo tem uma energia contínua se você passar do ponto já era então já se houveram algumas muitas pessoas aí já morreram viu morreram foram acidentadas foram atropeladas deu um tiro nem se lembra às vezes fica com com trauma de arma fica com trauma de alguma coisa mas por algum propósito cósmico algo muito complexo onde nós não conseguimos entender as respostas muitas pessoas estão aqui ainda vivas nesta vida tridimensional e a conversa foi longa estendemos muitas coisas eu estava andando quando de repente é como se eu observasse como se fosse uma pequena piscina uma piscina vocês já repararam mais ou menos aquela piscina que as pessoas tem pra nadar aquelas piscinas de 3 mil litros que você enche as borradas dela com uma bombinha ela fica com a borda inflada ela é de nylon um plástico só que eu percebi como se fosse algo não naquele sentido como se fosse um tamanho de uma piscina de uma piscina e você olha ali num quadrado algo como se fosse um um equipamento de altura mais ou menos uns 40 centímetros e acima um feixe ou um cristal emanando um certo tipo de luz e um líquido um líquido vermelho um líquido vermelho e eu observei e falei o que que é isso? e eles disseram sangue e eu disse sangue? sangue de que? e eles me explicaram olhe mais adentro e eu parecia uma piscina de sangue e eu olhava aquilo e ele chega mais perto e eu olhei e aqueles que eram líquido vermelho escuro como um sangue possuía algumas como se fosse algumas pequenas sementes não sementes algumas coisas pontos pretinhos pretos e eu dizia pra que esse sangue? eles diziam esse sangue nós injetamos nos humanos à noite quando dormem e eu fiquei vocês injetam isso nas pessoas mas vocês já não colocam chips? vocês já não colocam o que vocês que se diz como chips nas pessoas nos seus cérebros vocês não se colocam em determinados pontos específicos porque vocês injetam esse material que você me diz que é sangue e eu fiquei curioso até brinquei falei porque isso tem algum tipo de algum tipo de vamos dizer algum tipo vamos supor a gente tem o sangue A B O mas o que eu posso perguntar pra ele nesse sentido porque por exemplo eu Marcelo meu tipo sanguíneo é B positivo o tipo sanguíneo da Fabiana é também B positivo né olha só que coincidência a Fabiana né a Fabiana é B positivo eu sou B positivo e nossos filhos são B positivo então nós aqui em casa somos todos de sangue B positivo e o que que acontece eu perguntei ele falou olha esse tipo de digamos de sangue esse tipo de sangue é um tipo de sangue que pode ser aplicado em qualquer humano na face da terra em qualquer animal na face da terra em qualquer humano na face da terra ou em qualquer animal na face da terra ele mesmo disse vocês são como animais vocês são como animais este sangue ele possui algumas propriedades propriedades que essas propriedades ajudam quando nós precisamos que certas pessoas acordem e eu disse só os chips não bastam e eles disseram algumas pessoas nós injetamos então certas pessoas acordam de manhã parece que tem sentiu uma picada acorda com uma leve coceira em um determinado local você vai ali lava com um sabonete antisséptico toma banho e continua aquele mal estar meio que aquela coceira seja na nuca seja nas costas seja nas pernas seja nos braços em qualquer parte do teu corpo às vezes você acorda com uma pontinha e você pensa poxa o pernelongo me chupou a noite inteira mas aqui não tem pernelongo não é época de pernelongo você acorda você acorda com algumas bolinhas algumas bolinhas que você vê que fala assim poxa parece que algum bichinho me picou me chupou a noite aqui mas aí você começa a perceber mas nós não estamos em época por exemplo de de ter vamos supor pernelongos ou bichos mosquitos estamos em épocas que no caso aí você começa a bugar mas o que é isso algumas pintas vermelhas pintas de sangue algumas pintas que parecem geometricamente calculadas tipo assim poxa né parece um desenho ou formam uma reta uma reta perfeita ou formam um triângulo ou formam alguma coisa assim que você fala que parece um desenho geométrico parece que foi calculado sendo feito isso em você lembre-se que eu disse pra vocês que o contato extraterrestre começa lá no seu quarto à noite quando você está sozinho ou sozinha ou se você tiver acompanhado ninguém vai escutar na casa simplesmente eles alteram o ambiente calam e cessam os animais e eles disseram nós injetamos isso em muitas pessoas esse tipo de sangue falou sangue mesmo sangue assim nas claras poderia dar um nome mais bonito uma coisa essa substância ou esse elemento para ficar uma coisa menos impactante mas extraterrestre está pouco se lixando se você é emotivo se você é sensível ou você é o que eles estão pouco se lixando para isso sentimentalismo não existe no meio deles isso não existe neles e eles disseram é sangue sangue preparado por nós e não somos só nós que fazemos isso nós injetamos esse sangue nas pessoas contém propriedades que vão junto com os teus com os corpos dessas pessoas despertar essas pessoas aí eu pensei poxa tem neguinho que vai lá vai lá chata gol quarta-feira de futebol à noite eu não posso perder nossa né a pessoa ai eu estou louco para comprar aquele smartphone né nossa eu não vou descansar minha vida enquanto eu não comprar então a pessoa está totalmente focada e de repente a pessoa acorda no outro dia e ela não é mais a mesma pessoa algo muito impactante algo muito forte aconteceu com essa pessoa que nem mais o futebol ela gosta fala ah sabe o que é parei para pensar que palhaçada o tal do futebol 22 homens à toa ganhando salários milionários milionários para correr atrás de uma bolinha para chutar num quadradinho com uma rede e eu me fudendo trabalhando 12 horas por dia fazendo mais duas horas de hora extra para ganhar aí mil conto e o cara ganha milhões ah não faz sentido nem quero mais ouvir falar e o povo fala ai meu amigo meu fulano é o seguinte sábado tem aquele churrasco ó legal aquela serva gelada nossa cara sua presença é indispensável indispensável você não tem noção não vou mais não é o seguinte vamos fazer o seguinte não me interessa mais esse tipo de festa esse tipo de convívio não bebo mais a partir de hoje ah pra mim isso não faz mais sentido não que graça tem cara aonde que isso é ser feliz aonde é que isso traz felicidade e você fala pô a pessoa passou por algum tipo de processo de lavagem cerebral à noite que ela acordou diferente é o extraterrestre que foi lá no teu quarto e eles fazem isso com pessoas pré-determinadas ai vem os ignorantes ignorantes que dizem ah eles são os escolhidos eles são os melhores não ninguém aqui é melhor ninguém aqui é escolhido existem acordos e propósitos pra isso o ser extraterrestre não só os colopes outros greys tem arturianos andromedanos eu vou fazer um vídeo sobre os andromedanos em breve um vídeo sensacional eu vou fazer um vídeo sobre os arcturianos e vocês muitos de vocês não vão querer de alguma forma ser arturianos porque eles não são bem aquilo o que a falsa luz vem dentro dos arcturianos ou os seres esses que eles colocam os azulzinhos você quer saber mais ou menos como que são os arcturianos você acha que são seres de luzes quem aqui já assistiu aquele desenho Megamente Fabiana assistiu Megamente nossa eu amo quem já assistiu o Megamente aquele desenho daquele extra né terrestre que não tinha muitas boas intenções trapaceador mentiroso mas legal também Fabiana ela é fascinada pelo Megamente Fabiana vive me pedindo pra me achar um Megamente de pelúcia um arcton figure pra ela mas eu já cacei e por incrível que pareça tem algumas coisas que não parecem o Megamente então ela gosta demais do Megamente e o Megamente é um arcturiano e ele representa muito bem os arcturianos Fabiana é louca pelo Megamente né é o malvadinho preferido vocês acham que os arcturianos são todos aqueles seres benevolentes iluminados maravilhosos que vocês veem canalizações que vocês veem aí na falsa luz sendo propagada não os arcturianos pelo menos esses azuzins são meio malandrinhos e não tem um bom comportamento calma chegará o vídeo ainda sobre os arcturianos que a falsa luz coloca como seres mais maravilhosos que existem o Megamente é um exemplo autêntico do arcturiano que eles colocam na mente de todo mundo eles colocam eles jogam as verdades nas caras das pessoas colocando como animações colocando como filmes e as pessoas associam a isso e fica difícil saindo então o Megamente é um grande de um trapaceiro e os arcturianos são muito trapaceiros os extraterrestres arcturianos são muito trapaceiros esperem o vídeo sobre os arcturianos que virá eu vou falar coisas que vocês nunca ouviram e vou falar sobre os andromedanos também tem muita lenha a se queimar ainda mas voltando sobre o que eu estava conversando com os colopes nesse assunto eles disseram para mim que muitos seres extraterrestres fazem esses tipos de escolhas como eu disse para vocês eu particularmente falo para os filhos de Orion é um grupo de Orion que está aqui que caiu numa nave em um planeta em Sirius e que atualmente se encontram aqui entenderam mas todos podem se beneficiar dessas informações todos podem tirar proveito das informações das experiências que eu passo então é onde eu falo para vocês virá ainda uma série sobre Sirius a constelação de Sirius virá ainda aquele curso de energização que vai ser uma coisa a Fabiana odeia a palavra curso ou um compartilhamento ou um treinamento aonde eu irei ensinar vocês ou compartilharei com vocês a trabalhar em energias que eu vou dizer para vocês ainda não vi na internet algo que chegasse próximo então os seres extraterrestres fazem as escolhas deles não porque a pessoa seja melhor não que ela seja digamos até de certa forma sim ela é escolhida por seres por grupos por grupos de extraterrestres agora eu não tenho culpa ninguém tem culpa se qualquer grupo de seres extraterrestres seja de Orion seja de Sirius seja de de qualquer outro lugar se esses grupos chegam e vão lá e fala né para as pessoas escolhem ah peraí você ah não você não ah você não você não existem propósitos muito complexos para tudo isso entenderam então é onde eu falo a gente tem muita lenha para queimar ainda então muitos de vocês aí que vão me ouvir nos chamados a despertar ou no Marcelo Marinho consciência cósmica em qualquer lugar do mundo que você ouça você pode estar levando as picadinhas aí dos ET né você acorda nossa tá coçando aqui senhora mas engraçado aqui não existe nem mosquitinho mas que sinal é esse né tomei umas três picadinhas mas que picadinha é essa né as pessoas tem que entender Marcelo que é o seguinte aqui elas acham pode até achar que ah eles não me escolhem né porque não tem contato só que ela tem que entender que no astral todos nós temos contatos com alienígenas no astral que é a verdadeira realidade e eles andam com a gente lá sim o astral os seres alienígenas andam pra baixo pra cima com todo mundo isso e algumas pessoas elas não os aceitam lá seria mais ou menos os recusam seria mais ou menos assim né gente eu tenho um tablet velho aqui vocês sabem qual que é a capa do meu tablet essa é a capa do meu tablet eu tenho um tabletzinho velho aqui a capa dele é de uma senha só tinha esse na época eu falei vai esse mesmo vai esse mesmo de uma senha né o ser extraterrestre tá lá no astral com você fala júnior né júnior que você é o filho mais novo do capeta né seu pai chama capeta e você é o júnior júnior chega aí sim olha júnior eu estou aqui né e a gente estamos num projeto de libertação né geralmente o pessoal da resistência né aí a pessoa fala assim assina aqui né no contrato aqui no contrato da capinha de oncinha do tablet do Marcelo você assina aqui e sendo sendo assinado nós iremos interagir com o seu personagem na terceira dimensão que é o José tudo bem júnior ah bate catarra rapaz quero assinar nada não tá bom demais as minhas orgias astrais fumar minhas drogas caçar minhas confusões ah eu gosto dos meus deuses quem são meus deuses ah meus deuses são os meus moldadores os moldadores dos outros né são tão legais pra que que eu vou assinar não não quero eu não quero ir embora não é muito legal aqui é muito bom eu gosto disso aqui me desculpe eu acho que o que tá lá fora é muito chato porque os eus maiores eles não entendem eles não compreendem porque são desmemorizados em certas partes aí o ET fala então tá beleza né vai se danar também o problema é seu né aí chega em você né em Santos ô Santos chega aí beleza beleza Santos a gente tem que ir pro projeto vamos sair fora daqui vamos sair isso aqui é muito ruim eles mentem demais pra gente você sabe que eles se fazem de Deus são deuses coisa nenhuma assina aqui no contrato de oncinha aqui que você a gente vai interagir com o seu personagem de terceira dimensão sério existe algo maior nas estrelas pra mim existe claro claro que sim vou assinar o que que eu tenho que assinar põe o seu dedão aí cósmico pô beleza aguarde aí você tá lá no seu quarto dormindo né aquele ser tosco né adora um futebol adora um churrasquinho cervejinha com seus amigos você tá lá dormindo de repente entram alguns cabeçudos e em você de repente você acorda nossa ah eu acho que eu não tô gostando de futebol mais não tá sem graça coisa mais sem graça de repente você começa a mudar aí daí em diante começa a se colocar chips em você tudo é um início não existe a vacina dos dominadores não existe a vacina os dominadores gostam de vacinar né os os humanos desde que você nasce né você tem que vacinar né quando eu disse pra você não se preocupe porque você toma vacina dos ET também é vacina de lá e de cá dominador e o ET vai lá ah é vou dar vacina nele também e pá em você entendeu é vacina de cá e vacina de lá nossa é é a coisa é né os ET os ET são fada entenderam então quando eu observei aquele sangue e eu falei poxa né é meio um pouco forte com algumas substâncias que eu disse pra vocês como os pontinhos pretos né e o que que acontece eu olhei aquilo e eu fiz muitas outras perguntas sobre algumas tecnologias deles que agora não é o momento de dizer mas que será que será dito então eu estive lá por aproximadamente umas sete horas estive umas sete horas que foi contabilizado aqui apenas um minuto em que eu saí dessa dimensão um minuto nem foi perceptível minha saída Fabiana tá lá ai ela põe a mão ela leva o braço assim pra abraçar minha barriga gigante né ela passa direto ué cadê o Marcelo bem oi tô aqui de fora mas eu estive fora por horas por horas entende como é tudo mais complexo e que ser religioso e entregar a busca nas mãos desses seres que geralmente estão associados na religião é muito mais fácil é muito mais fácil você entregar a sua vida nas mãos daqueles que dizem salvar vocês entenderam bom meus amigos eu sei que pode ser difícil pra muitos que acompanham o meu trabalho acreditar em relatos assim como eu disse há uns dois vídeos atrás se eu não tivesse vivido se eu não tivesse presenciado isso parece até um pouco clichê uma coisa digamos ensaiada digamos uma coisa muito já pré-moldada se eu não tivesse vivido se eu não tivesse experimentado experienciado experiências que como eu disse no vídeo relatos de um contatado nem eu acreditaria em mim o Marcelo religioso não acreditaria jamais no Marcelo que mantém contato com seres extraterrestres porque neste meio de contatos tem muita gente que eu vou dizer pra vocês que é fácil vocês perceberem que são picaretas embora o que eu falo estou na mira de ser comparado a um só pra me finalizar uma vez eu ouvi um vídeo de uma pessoa que se dizia ser contatada que o pai né que o o pai a nave o pai vem visitá-lo temporária constantemente né o pai e a pessoa afirmava afirmava que nunca viu reptiliano que nunca viu draconiano que nunca teve felinos né que todo ser extraterrestre que via era só humanos era o sonho do Marcelo né Fabiana o sonho do Marcelo era naves que abrissem as portas fossem humanos esse esse tipo de relato talvez o Marcelo Marins religioso seria mais aceitável dentro dos critérios dele então ele dizia ah eu nunca vi não conheço eu acho meio estranho mas como está muito em alta falar de extraterrestre porque falar de religião falar de bíblia e outras coisas é chato pra caramba e as religiões estão perdendo membros numa velocidade que nem eles estão entendendo a força que as pessoas estão perdendo estão desinteressando porque falar de extraterrestre é uma coisa que chama muito mais atenção tanto que tem religioso que não gosta nem de falar de religião prefere dar pitado em aquilo que não entende que não tem um pingo de entendimento então não é tem religioso que não entende porra nenhuma de ET em vez de falar de bíblia quer se aventurar num território que não tem qualquer tipo de experiência mas vai falar que tem e vai falar um punhado de bosta atacando pessoas que tem contatos acontece e uma vez eu vi um religioso religioso não um contatado que dizia que nunca viu extraterrestre reptiliano que nunca viu gray que só havia humanos e aí de repente do nada eu vejo a pessoa mudou o discurso mudou o discurso e quem acompanhou no passado você percebe a jogada das pessoas a pessoa que nunca se dizia ver começou a falar de dracos reptilianos né começou a falar como se fosse um o entendedor da grande causa e aí é quando eu me lembro de kiras kiras o canídeo tem muito oportunista nessa área muitas pessoas que sacam a jogada e não perdem oportunidade então tem como eu digo pra vocês como kiras me disse você quer ver os seres das estrelas os extraterrestres porque eles não vão descer em praça pública os dominadores são extraterrestres os deuses aqui que se passam por deuses são extraterrestres como kiras o canídeo disse se você quer conhecer os extraterrestres olhe para os animais deste planeta para os insetos olhe para tudo o que é vida que respira que tem olhos que veem que andam olhe para tudo ao nosso redor que nos circunda neste planeta esses são os verdadeiros seres cósmicos são os verdadeiros representantes das raças extraterrestres que os dominadores não querem que você nunca acredite ou imagine nisso colocando você essa forma decadente de humano que é uma aberração cósmica que não é uma raça legítima que você acredite que os seres do universo os mais poderosos são como você porque diz que Deus um dia disse criamos o homem a nossa imagem e semelhança adeus você quer hipnotizar essa humanidade que eles são a sua forma quando você não é e este mundo é todo réptil demarcado como no último vídeo dos filhos de órion assista o último vídeo dos filhos de órion esse mundo é réptil por completo e dentro da sua cabeça dentro da sua cabeça possui um cérebro de lagarto tá bom meus amigos muito obrigado pela atenção de vocês pelo carinho muito obrigado por vocês ser essas pessoas que estão buscando a maioria das pessoas pelas quais eu falo são pessoas que não aprendem por livros eu digo pra vocês que tem pessoas que acompanham são curiosos curiosos eu não sou um ufólogo eu não sou um pesquisador eu não leio livros revistas eu acho isso uma perca de tempo eu sou um vivenciador vivenciador de experiências nas quais eu compartilho e as pessoas que eu falo meu meu foco meu alvo são principalmente as pessoas que passam por experiências que não está inscrito em lugar nenhum os seres que aparecem em seus quartos os seres que vocês veem em lugares coisas que acontecem que vocês não conseguem compreender tá certo bom pessoal muito obrigado pela sua atenção deixa seu joinha nos vídeos se você acompanha pelos chamados a despertar pelo Marcelo Marinho de consciência cósmica eu não falo para as pessoas que não tem aquela injeçãozinha aquela vacininha esses que os seus veus maiores se negam a acordar aqui esses estão nas religiões estão aí numa religiosidade brava alguns se acham que são espertos mas não são de jeito nenhum eu falo para aqueles que a vacininha do ET foi aplicada e vocês já estão cheios digamos de chips tá certo muita paz e muita luz fiquem todos em paz que o universo conspire sempre a favor de todos vocês e vou ficando por aqui meu e a Fabiana um beijo de nós dois e até o próximo vídeo foi um prazer tchau tchau tchau